Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje é um tema extremamente espinhoso, difícil. Hoje a gente vai falar sobre ovoide. A gente pode imaginar que ovoide seja algo novo, trazido por alguns duvidosos escritores, encarnados e desencarnados. Na verdade, há muitas décadas já se sabe sobre esses espíritos que perdem, deformam a sua aparência perispiritual em virtude de profunda desordem psíquica. O espírito deles é tão atormentado, é tão adoecido que afeta, deforma o seu perispírito perdendo todas as características humanas, se tornam esferas mais ou menos do tamanho de uma cabeça e muitas vezes são manipulados por outros espíritos igualmente trevosos em quadros de obsessão gravíssima, por exemplo. André Luiz é o espírito mais confiável que nos traz importantes informações a respeito dos ovoides, evolução em dois mundos e, claro, o clássico, libertação, que deveria ser mais estudado por todos nós. Nessas duas obras, André Luiz apresenta o uso de ovoides, espíritos que perdem toda sua identidade, sua inteligência. Na verdade, não perdem. Adormecem. Eles ficam tão entorpecidos numa espécie de auto-hipnose que são massa de manobra e são utilizados em casos de obsessão complexa. Depois de André Luiz, nós temos algumas pessoas que se dedicaram a estudar ovoides de extrema competência e de confiança, um trabalho de qualidade. A estudiosa espírita Sueli Caldas Schubert, no seu clássico Obsessão e Desobsessão, ela vai afirmar que os ovoides, após o desencarne, espíritos desejosos de vingança ou ainda presos a vícios envolvem e influenciam aqueles que lhes são objetos de perseguição ou atenção e auto-hipnotizam-se com ideias próprias que se repetem indefinidamente. Em consequência, os órgãos perispirituais vão se atrofiar, vão se retrair por falta de função, perdendo toda a sua característica. É o monoideísmo. E claro, não podemos esquecer do grande estudioso Herculano Pires, infelizmente esquecido pela maior parte dos espíritas atuais. No seu livro, chamado Sandoimano Vampirismo, ele vai colocar de forma muito interessante a atuação de espíritos ovoides, como carrapatos, como vampiros, onde eles vão buscar se conectar vibratoriamente, numa espécie de troca, uma troca que pode ser de espírito desencarnado para espírito desencarnado, numa retroalimentação, de um desencarnado, o ovoide parasitando espiritualmente um encarnado, e essa parasitose espiritual citada por André Luiz, ela pode chegar a fluidos mentais perispirituais, chegando a prejudicar os aspectos fisiológicos do encarnado. Dessas trocas, desse parasitismo, conforme André Luiz tanto insiste, ele chega a afirmar que é uma infecção espiritual, uma enfermidade espiritual. E a gente vai dizer, pode imaginar assim, o ovoide então vai ficar por toda a eternidade nesse estágio de podridão psíquica, de atraso, de involução? Não, a gente não involui, a gente não anda para trás, ele estaciona. No caso dos espíritos ovoides, eles estão estacionados na evolução. E a retomada da caminhada do progresso desses espíritos, André Luiz nos fala, é extremamente lenta e penosa, mas certa. Em dado momento haverá um despertamento ali e haverá um início de uma recomposição mental, na essência, no espírito, que vai irradiar para uma evolução perispiritual e possivelmente, claro, uma evolução orgânica. Mas esses espíritos ovoides não encontram no momento, até onde eu posso afirmar, tratamento na terra. É um processo que se dá na espiritualidade. Isso quer dizer que nós temos aqui um ovoide. Ele é resgatado pelos bons trabalhadores, levado a uma colônia e lá ele tem que permanecer. Ele não conseguiria reencarnar imediatamente em um veículo físico qualquer, por mais deformado que esse veículo seja, por conta da vibração extremamente densa, extremamente entorpecida. Ele perdeu, ou melhor, ele esqueceu a sua identidade como filho de Deus. Porque ele está preso a uma ideia fixa. Está auto-hipnotizado. E é um sofrimento muito grande. Mas ninguém fica para trás, né? Nenhuma ovelha vai se perder conforme nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Agora, o que a gente precisa entender na lida dos ovoides? Tem relatos de pessoas, de mulheres, no caso, que cometem determinadas atitudes, pessoas que cometem determinadas atitudes, como um vício, por exemplo, homens e mulheres, que vão se associando ao voides por sintonia. Um vício, por exemplo, em cocaína. Estou chutando. Como o espírito, vivo, encarnado ou desencarnado, ele mantém as suas características, né? Quem morreu numa overdose, ele vai ter um despertamento na espiritualidade ainda viciado. E aquela monoideia, aquela ideia fixa em buscar substância para encontrar prazer, pode sim levar a perder a sua identidade, a esquecer a sua identidade e a perder a sua aparência perispiritual humana, assumindo, né? Em consequência, a aparência de um ovoide e vai buscar se vincular a um encarnado, por exemplo, que esteja sendo usuário de cocaína, de crack ou de qualquer coisa que seja. Há relatos, como eu falei de mulher, mais atrás, há alguns minutos, de uma mulher que ela era constantemente, constantemente não, ela era acompanhada por três ovoides, né? E ela chegou até a nossa instituição e foi um processo muito doloroso, muito difícil da gente fazer, primeiro, o resgaste dos espíritos ovoides e no processo de evangelização da mulher, de orientação daquela senhora, né? É um processo que já existe há uns dois ou três anos e ainda não acabou e está longe de acabar, né? Porque tudo também depende do encarnado. Às vezes a gente troca o obsessor, ou seja, a gente, a espiritualidade amiga, né? Os trabalhadores encarnados nessa área do Cristo. Às vezes os obsessores são encaminhados e a pessoa, o encarnado, que não muda o seu jeito de ser, não busca a forma íntima, troca seus obsessores. Isso tem que ficar claro e ser lembrado sempre, né? Então, é uma conversa muito densa falar de ovoides e não é bem a proposta do nosso canal. Nosso canal busca dar orientações breves, estimular ao estudo, à reflexão e procura esses livros que eu falei. Evolução em Dois Mundos, Libertação, Obsessão e Desobsessão, de Sueli e Carla Schubert, os dois primeiros de André Luiz e, claro, do grande estudioso Herculano Pires, Vampirismo. Curta, compartilhe o nosso canal, se inscreva, aperta o joinha aí, assine a sinetinha para receber novos episódios e até o nosso próximo episódio.